Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados, que agisse sua presença nos pós-habilitação. A presidência nos temo parar primeiro do artigo 102 de meta interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia e cumpre a discussão e a votação de parecer sua proposição em sujeito de desapreciação do plenário. A presidência retira da pauta, por falta de pressupostos alimentares, projetos de lei 4.827, 4.048, 4.355, 4.363, 4.364 de 2017, 3.676 de 2016 e 3.677 de 2016. Projeto de lei 4.851 de 2017, em primeiro turno. Aprova o quadro de cargos de pessoal da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado, em matéria MG e da outras providências. Autor, governador Félio da Mata Pimentel. Designo, relator da matéria, excelentíssimo senhor deputado Cristiano Silveira. Indago, relator, está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria do governador do Estado, encaminhada a essa casa por meio da mensagem 107 de 2016, o projeto de lei análise aprova o quadro de cargos de pessoal da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, em matéria, e da outras providências. Na mensagem que acompanha a proposição, o governador afirma que o projeto de lei hora encaminhado visa atender a previsão constitucional quanto à fixação do quadro de empregos das empresas públicas sob controle direto ou indireto do Estado. Nesse sentido, propõe-se instituir o quadro de cargos de pessoal da Ematé existente no plano de cargos e salários aprovado pelo Conselho de Política de Pessoal em 10 de fevereiro de 1987, respeitados atos jurídicos perfeitos, bem como as alterações realizadas pela empresa ou meio de normas coletivas ao trabalho. No que se refere aos aspectos sobre os quais compete a essa comissão se manifestar, ressaltamos que a proposição é meritória, visto que busca corrigir impropriedades que comprometem a segurança jurídica nas relações estabelecidas pelo Estado com seus empregados e a eficiência da prestação de serviços públicos atendendo a previsão constitucional quanto à fixação do quadro de empregos das empresas públicas sob controle direto ou indireto do Estado. Nesse aspecto, a proposta e a análise está de acordo com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.851 de 2017, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer do relator, não havendo quem quer discutir, se é a discussão em votação, os senhores deputados que aprovam, mas como se encontra, aprovado. Presidente, declaração de voto. Declaração de voto, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu queria falar da importância da aprovação dessa matéria, porque a Maté é a maior empresa de extensão técnica rural da América Latina. A Maté está presente praticamente em quase todos os municípios do Estado de Minas Gerais. É evidente que, com a ocorrência da demanda, há uma defasagem do quadro funcional da Maté, especialmente dos técnicos tensionistas, aqueles que fazem o acompanhamento do pequeno agricultor, da agricultura familiar, em loco, nas bases, nos pequenos municípios. Então, esse projeto, quando ele faz uma reorganização da estrutura administrativa, do organograma da empresa da Maté, ele vai permitir que a empresa possa, inclusive, a celebrar, ou então a abrir concurso público de vagas para os novos técnicos tensionistas. Com isso, a Maté vai ter a possibilidade de atender aqueles municípios que ainda têm ausência do técnico ou que é atendido pelo que nós chamamos de modalidade satélite. O que é essa modalidade? Você tem um técnico em um determinado município e ele atende um município vizinho, um ou dois municípios. É claro que é um atendimento qualificado, mas nada substitui a presença integral ou efetiva de um técnico a tempo, a disposição integral do município. Então, eu queria aqui fazer essa justificativa, o relatório que nós apresentamos pela aprovação da matéria, e dizer para os nobres colegas que é uma matéria de importante relevância. Vale lembrar, presidente, que hoje, a agricultura familiar, ela representa mais de 85% de tudo o que está na mesa de consumo, dos trabalhadores, do povo brasileiro. O agronegócio é fundamental, nos ajuda nas exportações, na balança comercial, mas, sem dúvida alguma, a segurança alimentar está na agricultura familiar, 85%. E, dessa maneira, a matéria tem sido fundamental na promoção, no desenvolvimento, na aplicação de novas tecnologias para o melhoramento da condição do trabalhador. Então, essa é a nossa defesa, o nosso pedido. Para a declaração de voto, o deputado Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, também manifestar aqui o meu voto a favor também desse projeto de lei, onde eu vejo com grande importância a contratação de novos técnicos para a Emater. Eu confesso que eu vejo a Emater no momento assim, no momento não, ela já vem definhando, já há um bom tempo, não é agora, não é só desse governo, mas a verdade é que hoje são 800 produtores para um técnico para dar assistência. Então, é impossível. Hoje a Emater vai estar muito enfraquecida. Tem feito, mesmo diante de tantas dificuldades, mas ainda tem um corpo técnico que vai para o campo, que faz um trabalho belíssimo. Inclusive, na minha cidade, Jacoí, um belíssimo trabalho também é feito. Mas é impossível. Uma pessoa só, inclusive, é uma agrônoma e ela sozinha não dá conta. Então, é importante esse concurso, não tenha dúvida, mas não é totalmente insuficiente. Então, essa defasagem já vem aí de uns 10, 15 anos, cada ano piora mais ainda. Mas o ideal hoje é que a Emater, no mínimo, é dobrasse o número de técnicos. É impossível, nós sabemos, mas, logicamente, que o concurso é importante. Quando há três anos, houve aí, há dois anos, houve aquela proposta do PDV, que 80 vagas saíram, que contrataria mais 200, isso não aconteceu, e houve esse vácuo muito grande, que já era muito grande. Mas, agora, logicamente, que isso aí vai ajudar, não tenha dúvida, esperamos que a Emater possa voltar a ser a Emater. Agora é impossível, mas que um dia ela possa voltar a ser a Emater, do tempo onde eu fui, inclusive, jovem, do clube 4S, 1979, 80, 85. Era realmente uma... A Emater era diferenciada, hoje ela tem passado por muita dificuldade, mas já é um avanço. Muito obrigado. Não, oradores inscritos, incessos de discussão, em votação. Ah, é declaração de voto, não é? Projeto de lei 4.077, 2017, em segundo turno. Dispõe sobre a política estadual de segurança alimentar, nutricional sustentável e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Estado. Autor, governador Fernando Amato Pimentel, designio relator, deputado Tadeu Martins Leite, indago relator, se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Tem a vossa excelência a palavra. A faz de lei em estudo visa instituir a política de segurança alimentar e nutricional sustentável, definindo-a como um componente estratégico do Estado destinado a assegurar o direito humano à alimentação adequada. A mensagem, por meio da qual encaminhou o projeto, o governador ressalta que, de forma pioneira, o Estado, mediante a Lei nº 15.982, de janeiro de 2006, instituiu as diretrizes e normas a serem seguidas para a efetivação da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável e organizou o sistema de segurança alimentar e nutricional no âmbito de Minas Gerais. Do ponto de vista do mérito, consideramos que a iniciativa atende ao princípio da eficiência, na medida em que moderniza e atualiza a legislação vigente em busca dos melhores resultados para o poder público e para a população. Entretanto, a fim de aprimorar a proposição, apresentamos, no final do parecer, o substitutivo nº 1. Nesse substitutivo, propusemos a adequação da proposição à tecnologia legislativa e realizamos ajustes no projeto a fim de retirar dispositivos que dispõem de matérias infralegais. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, 47.37.2017, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1. Esse é o meu parecer, presidente. Obrigado, deputado. Nem discussão aparecer. Não haveria quem quer discutir em certa discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, nesse como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.392.2017, primeiro turno, acrescenta-se por dispositivo a lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas Gerais, IDEN e da Outras Providências. Autor, deputado Paulo Guedes, designio relator, deputado Tardeu Martins Leite, indago relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. Projeto de lei, sob análise, altera a Lei 14.171, de 2002, a fim de ampliar a área de abrangência do IDEN, para a inclusão dos municípios de Brasileira de Minas, Bonfinópolis de Minas, Uruana de Minas, Cabeceira Grande, Dom Bosco e Natalândia. Ao realizar análise preliminar de juridicidade, legalidade e constitucionalidade da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou impedimentos à sua regular tramitação. O IDEN é uma atarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais e tem a afinidade de promover o desenvolvimento econômico e social das regiões do Norte e Nordeste do Estado. Conforme salientou a Comissão de Constituição e Justiça, a nota técnica da Sedinó e do IDEN, anexa à proposição, é favorável à inclusão dos municípios demandantes por se caracterizarem prioritariamente como rurais e por carecerem de ações governamentais mais efetivas. Com a inclusão desses municípios, o objetivo é-se reduzir as disparidades econômicas e sociais existentes no Estado, por meio da promoção do desenvolvimento econômico e social das regiões do Vale do Rio Doce, Tchonha e do Mucuri, bem como do Norte e Nordeste de Minas, por meio da integração de suas ações e programas e, nisso, consiste o mérito da proposição sobre análise. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação deste projeto de lei na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Antes de devolver a palavra, presidente, apenas parabenizar o deputado Paulo Guedes por essa inclusão desses municípios do Noroeste de Minas. Quem conhece aquela região sabe que, no que pese, nós estamos falando de regiões diferentes, principalmente Norte, Noroeste de Minas, Vale do Jecchonha, mas a semelhança das cidades e da região é muito grande. Então, tenho certeza que, com esse projeto de lei aprovado por essa casa, essas cidades poderão ser atendidas também pelo IDN e pela CEDINÓ de forma organizada. Parabéns ao deputado Paulo Guedes. Em discussão, o parecer. Não haveria que discutir, se a discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, eles como se encontram. Aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Senhor presidente, quero agradecer a todos os deputados da comissão pela aprovação dessa importante matéria, uma vez que esses seis municípios do Noroeste de Minas têm as mesmas características dos municípios do Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri, sofrem também com a estiagem, com a falta de chuvas, e esses municípios até então não poderiam ter acesso às políticas públicas desenvolvidas pelo sistema CEDINÓ e DENI. E com a aprovação dessa matéria, e se Deus quiser, com a aprovação do plenário, essa região do Noroeste de Minas vai também poder ser atendida pelo sistema CEDINÓ e DENI. Quero aqui registrar a presença da presidente do PT lá da cidade de Paracatu, que é também da região noroeste de Minas, e estar acompanhando aqui a tramitação dessas propostas. A Camila, doutora Camila. Muito obrigado a todos, e só agradecer aí a comissão e o deputado Tadeuzinho, que também estava com a ideia de incluir mais alguns municípios, que eu acho que é muito salutar a sua ideia, e nós estamos de acordo com essa sua proposição. Projeto de Lei nº 4.448, 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica, autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Vermelho Novo. Autora, deputada Rosângela Reis. Designo relator, deputado Antônio Carlos Arantes. Indago relator, você tem condições de emitir o parecer? Quem, seu presidente? Tem, vossa excelência, a palavra. Autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei epígrafe, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia, que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Vermelho Novo. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 3 de 8 de 2017, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Transporte, Comunicação, Obras Públicas e de Administração. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da proposição e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, opinou pela aprovação do projeto com a emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria, este órgão, o colegiado, para receber parecer quanto aos méritos nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. E a conclusão, então, é diante do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 4.448, 2017, do primeiro turno, com a emenda nº 1 da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. É isso, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Discussão para aparecer. Não há alguém que ele discute, inserir a discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, com isso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 4.459, 2017, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a instituir a Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Autor, deputado Geraldo Pimentas, signo relator, deputado Cristiano Silveira, indagalatou-se da Constituição de Justiça de Aparecer. Perfeitamente. No seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. No que se refere aos aspectos sobre os quais compete a esta Comissão se manifestar, ressaltamos que a proposta se mostra meritória e busca compatibilizar a atuação dos órgãos da administração pública conforme as diretrizes de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4.459 de 2017 na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Discussão para o E.C. Não há vez que quem queira discutir, disser a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, comandem-se como se encontra aprovado. Projeto de Lei 4.808 de 2017, em primeiro turno. Altera prazo para o cumprimento da destinação prevista no parágrafundo do artigo 1º da Lei 18.689 de 2009. Autor, deputado Lafayette de Andrada. Designo relator da matéria, deputado Antônio Carlos Arantes. Indago relator, está em condições de me quis oferecer. Sim, Sr. Presidente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei epígrafe tem por objetivo alterar o prazo para cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 18.689, de 30 de dezembro de 2009. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 30 de novembro de 2017, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legavidade da proposição na forma apresentada. Vem agora o projeto a este órgão covejado para receber parecer quanto ao mérito dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do inciso 1 do Regimento Interno. Conclusão, diante do exposto, eu opinamos sobre a aprovação do projeto de lei nº 4.808, 2017, no primeiro turno e na forma do substitutivo nº 1, redigido a seguir. É isso aí, senhor presidente. Obrigado, relator. Em discussão, aparecer? Não há ver quem quer discutir, insere a discussão e votação. Os senhores deputados, que a própria Neus, como se enquanto, está aprovado. Eu até me chamou, mandou vir para cá para votar os atendimentos do... Eu votei, eu votei. Quando eu vim votar, eu votei. Agora, eu tenho que combinar antes o tema. Passa-se a terceira fada do dia, que compreende o segmento de discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento sobre a mesa. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de administração, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência dos movimentais, seja realizada a audiência pública conjunta dessa comissão e da comissão mista de Minas e Energia, para debater o PL 367-2016, que dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no Estado. Autor, deputado, Tadeu Martins Leite. Em votação, os senhores deputados que aprovam, mas isso como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentares, convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias ser realizadas para a votação em primeiro turno do PL 4749, de 2017. E para segunda-feira, 18 de 12, às 14 horas e 30 minutos, 17 horas e 30 minutos, e 19 horas e 30 minutos, com pauta a ser publicada. Desconvoca a reunião das 17 horas, de hoje, 17 horas, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.